O projeto Vizinho Solidário começou pela Zona Norte de Cascavel há 5 anos e vem tendo resultados satisfatórios. O Luiz Sérgio Wozniak foi presidente do Conselho de Segurança da Cidade, hoje é vice-presidente e exerce essa função, e fala conosco e faz um alerta à população de Cascavel. Tem gente cobrando e se aproveitando desse programa para ganhar dinheiro. É isso mesmo, Sérgio, que alerta que você faz aos moradores de Cascavel? Olha, que tomem todo cuidado, todo cuidado é pouco, o Vizinho Solidário não existe taxa, não existe mensalidade, apenas o custo da placa, que hoje deve estar em torno de 20 reais, uma placa de acrílico. As primeiras que nós colocamos aqui no bairro, alguns anos atrás, era 15 reais. É o custo do projeto, é o custo da implantação, é apenas essa placa aí. Tem pessoas inescrupulosas que estão tentando tirar dinheiro das pessoas, cobrando pela taxa e cobrando mensalidade. Pode pesquisar aqui onde nós estamos, ninguém paga nenhuma mensalidade para isso. Quantos bairros de Cascavel participam do Vizinho Solidário já? Atualmente são 12 bairros que participam do Vizinho Solidário, temos uma estimativa de mais ou menos mais de mil residências onde essas placas estão afixadas. Como é que funciona o projeto? Um líder comunitário, presidente da associação procura o conselho, como é que faz para aderir ao programa? Não necessariamente o líder, mas as pessoas naquela quadra, naquelas quadras que têm interesse, que estão sentindo necessidade da implantação do projeto, entrem em contato conosco através do site conseguecascavel.org.br, pedindo informações. Aí nós organizamos uma reunião com a Polícia Militar, com o pessoal do Consegue, com a Guarda Municipal, Coronel Nova Costa, que está dando todo o apoio também, e vamos até essa comunidade e explicamos como é que funciona essa implantação. Só tem esse modelo de placa, essa verdinha, com as escritas em preto, ou tem outro modelo? Não, tem outros modelos aí, a população fica liberada para criar o modelo que achar necessário, mas essa placa contém todas as informações necessárias para que, quando numa necessidade, você tenha essas informações.